É, a gente, as brasileiras lançou moda Eu gosto de usar as vendas e as faixas coloridas e o cabelo diferente pra me diferenciar mesmo, pra me destacar Em Lima eu usei a do meu noivo Tinha acabado de morar junto e tava recém noivo Dubai eu usei uma, a que foi lançamento, ela é rosa e escrito esporte Tudo começou com a Terezinha Desde que eu vejo ela correndo, ela sempre teve esse estilo E eu achava muito legal, sempre admirei muito E falei, ah, também quero fazer, mas do meu jeito Minha prima que me ajudou a fazer essas que eu tenho hoje em dia Foi uma prima que bordou Na venda do Rio, foi a minha primeira Paralimpíada Eu consegui homenagear as duas pessoas mais importantes da minha vida Quando deu aquele close do telão, que eu fiz o gesto, né, do coraçãozinho e o sinal do mãe Que ela viu, ela começou a chorar e simplesmente não conseguiu assistir a prova Meu pai viu logo de cara a venda, ele não esperava, ele achou que isso ia ter a da minha mãe E acho que pra mim foi tão especial quanto estar em uma Paralimpíada pra poder demonstrar esse carinho pra eles Esse ano infelizmente não deu pra estrear a venda Mas como ano que vem vai ser uma Paralimpíada muito marcante, com certeza vai vir uma venda muito especial Não vai revelar Não, vai ter que esperar até ano que vem Parece que Salvatini Spolidore tem o momento Jair está lutando e lutando E é que Salvatini Spolidore ganha para o Brasil Com Jair em 2º lugar